Dentro da história da fé do nosso povo, a religiosidade popular e a piedade em relação a Nossa Senhora Aparecida no Brasil como um todo, ela é muito forte. E aqui na nossa região, ela não é diferente. Nós temos a Gruta de Nossa Senhora dedicada à Mãe Aparecida junto ao Cruzeiro e ali nós sabemos que é um lugar onde a frequência das pessoas é muito, muito, muito intensa. Pessoas que vão para rezar, para fazer silêncio, para conversar, para escutar a voz de Deus através desta pequena Gruta de Nossa Senhora Aparecida. Então é um lugar de destaque onde as pessoas podem chegar e ter o direito de se apresentar à Mãe Aparecida Olha, e não são poucos os desabafos que eu já vi, lágrimas derramadas de pessoas que se manifestam e se apresentam à Mãe como alguém que pode interceder por sua vida no momento de apuro, no momento de dificuldade. Ali, como nós percebemos, e é muito difícil ir lá e sem ter pessoas por lá. E não importa o dia, a hora, se é feriado, se é domingo, se é dia de semana. Muitos caminhoneiros, inclusive, que vêm de outros estados e do sul, que vêm buscar e trazer produtos, eles acabam parando por ali e fazem a sua oração, manifestam a sua devoção e depois seguem a viagem sabendo que estão protegidos pela Mãe Aparecida, que é também a padroeira do Brasil, mas ela é também a padroeira dos caminhoneiros. Nesta segunda-feira, sem a Romaria, mas a igreja está com programação diferenciada. Sim, a partir das seis horas da manhã, nós já temos a estrutura técnica montada. O Lyson é o nosso técnico e ele já preparou essa estrutura para que nós, assim, possamos transmitir a oração do Santo Terço às seis horas da manhã e depois, às doze horas, será também transmitida pela rádio, pela TV, as doze atitudes de Nossa Senhora, as atitudes de Maria, presentes na Sagrada Escritura, principalmente no Evangelho, mas também no Novo Testamento. Às quinze horas, nós temos a oração do Terço da Misericórdia. E às dezesseis horas, haverá uma carreata, saindo com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, passando pelas ruas da cidade, em direção às comunidades aqui, para que possam receber a visita da Mãe Aparecida. Então, essa é mais ou menos a nossa programação, sabendo que durante o dia todo, lá na gruta, nós vamos estar também à disposição para entrevistar pessoas que vão ali. E nós evitamos, nesse ano, a celebração e até mesmo a carreata, como era de costume, para colaborar no cuidado com a saúde nesse tempo de pandemia. Então, não haverá a celebração exatamente para não aglomerar pessoas aí. Haja vista, lembrando as pessoas e os fiéis que forem até o local, tomar os cuidados e também o cuidado com o espaço, não é? Sim, com certeza. Nós sempre insistimos para que possa se visitar de maneira frequente, durante o dia todo, mas sem aglomerar. Que a nossa permanência lá também seja a mais breve possível. E nós, estando ali presentes, como disse o técnico Laiso, que já está organizando a estrutura de rádio, nós queremos entrevistar pessoas que manifestam uma religiosidade muito forte naquele local. Nós queremos também aproveitar para que digam para nós todos o que significa a presença de Maria na igreja, no mundo, no Brasil e também na nossa vida de fé, sabendo que ela é mãe do Salvador. E sabemos todos que quem salva é Jesus, mas Maria manda todos fazer tudo aquilo que Ele nos diz. Fazem tudo o que Ele vos disser.